Boa noite meu parceiro, vou voar umas coisas por aí no RJ, que é SP, muito trabalho, atravessando a cidade, do garimpo, do vil metal, e o som do Benny Brown tá no grau. Firme e forte vai, nao do Benny, mano Brown, Benny Brown, Benny Brown. E quando o Benny Brown chega, o bairro e enche, o chão tem, minha MFM, firme e forte no game, frente no asfalto quente, voa um alto, me entende, eu não passo o avião, não é bem legal, baby. Nunca foi santo, ela é de Ansana, estáço de Sá, é do berço do Samba, eu tô só puçando, o riobele é Fla, diga quais, meia preta, eu sou vai. Sapeia a cara, pampa na paz, saracura e a puré, mas, mais, mais, homenagem e fruta amarela eu fiz, roda de samba pra ela até, problema dela, ela não quiser, vou pra outra favela, tem que me quer, digo. Na portela, tirei a quina, carol, carol bela, que é vascaína, carolina, que é preta vera, tem soma de todas as cores nela, pô, meu cara, velas, bombado pro esquinta-feira, parte madureira, fui, e a batida fui, festa funk boa, antes, durante, após o show, hein. B-R-O-W-O-N, dá fé no funk, sou no flow, Benny. Onde tudo é tudo, nada é nada, é festa, é coisa séria, datas globais, a ponte aérea, criou-nos com M16, bora, vejam vocês em SP. O 15 é visão em 3D, São Paulo é movuco, a fala é movuco, nego, vida, gírias, divulgos, onde os banques vêm, de onde os bandes vêm, nego, por dinheiro, outros bondes vêm, nego, bondes é 011, tem, coisa e tal 12 graus, às vezes, velho e brau, baby, disse é pop ou não, swag, hashtag, só ladrão, nego.